Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Cristian Neves e sejam todos muito bem-vindos também pessoal, hoje é a avaliação, primeira vez aqui no canal, essa Ford Territory, um carro muito legal pessoal, nós não conhecíamos esse carro pessoalmente, essa aqui inclusive é a versão Titanium, muito bacana que você pode perceber, aqui é a traseira da Monstrona, vamos fazer ali um, fechar a nossa voltinha, mostrando aqui a frente do carro pessoal para vocês, tenho certeza que vocês vão gostar muito do vídeo de hoje, um vídeo bem diferenciado né, mas aí um super SUV, e lembrando que nós estamos em uma parceria com a Ortovel, tá pessoal, e toda qualquer informação em relação a Ortovel, você vai encontrar na descrição, abaixo desse vídeo, bem como também uma playlist pessoal, com todos os vídeos da marca Ford aqui no canal, certo, já temos alguns já inclusive, inclusive aí modelos da Range 2023, tá, então tem muita coisa bacana, aqui embaixo, vale a pena conferir tá, se você não foi assistindo no canal, se inscreve no canal também, e ativa o sininho para as notificações, deixe seu like e seus comentários, sobre o que você achou né, o que você já tem achado aí, desses vídeos da marca Ford aqui no canal, certo, bom queridos, olha só, esse carro conta com um aerofólio bem bacana, você pode perceber né, bem grandinho, temos ainda a antena de teto, a famosa aí da batana de tubarão, esse carro vai contar também com o teto solar panorâmico, e aqui vocês sabem que eu curto muito né, então você pode perceber, o brake light, dele que é bem bacana também, certo, o desabastador do vídeo traseiro, o limpador do vídeo traseiro também, temos um aplique literalmente, tá, em cromado, que vai literalmente da coluna A, do lado do passageiro, olha o que você está vendo aqui, e esse aplique, cromado, ele faz a volta até a coluna A, do outro lado do motorista, tá, então olha só, ela finaliza ali, como você pode perceber, e ó, bem legal também que esse carro vai contar com massa netzinho cromado, que é bem interessante, temos as colunas no preto fosco né, inclusive toda a moldura da janela da porta vai ser no preto fosco, vocês podem analisar, vidros verdes, pessoal, os carros vão contar com os verdes também, que é bem bacana, temos um rack de teto, bem bacana, vocês podem analisar, vidro aqui para traseira, pessoal, nós temos lanternas traseiras com máscaras escurecidas, show também, detalhe para o aplique bem dineroso, em cromado, aqui no porta-mala, temos o nome Territory, que é o o nome aí, né, desse VI, desse SUV, a versão fica aqui, ao lado aqui, ó, versão titânio, temos ainda, câmera de ré, os escapamentos, né, entre aspas, duplos, porém, é só uma simulação do escapamento, como se fosse o escapamento do duplo, certo, temos mais um brake light aqui abaixo também, sexta o estacionamento de janteiro, que é bem legal, vindo aqui, olha só, aqui, e aqui, essa aqui é a visão que você vai ter aí, dessa Territory, na versão titânio, vindo aqui, olha só, temos os retrovisores na cor do veículo ainda, repetitores de setas, esse carro vai contar, né, com uma câmera também abaixo do retrovisor, temos inclusive, olha só, um preto fosco, abaixo do retrovisor, em relação a caixa de roda, apliques também, tá, no preto escovado aí, né, no preto fosco, também dá a ideia aí de que o carro é um pouco mais alto, conjunto ótico, pessoal, olha que bacana, vamos ter conjunto ótico aqui, elétrico é bem bacana também, temos o faro de neblina, os DRLs e as setas que ficam aqui abaixo, né, vamos dizer assim, nesse L invertido, o faro de neblina, esse seu estacionamento de janteiro, câmera frontal, ou seja, esse carro vai ter aí câmera em 360 graus para vocês, detalhes em cromado, pessoal, não sei nada para vocês perceberem, né, os bloquinhos em black piano e em cromado também, essa aqui é a imagem que você vai ter aí da frente dessa Territory, tá, na versão Titânia, temos também aquele Ace Assist ou Parque Assist, enfim, esse carro vai fazer esse estacionamento semi-autônomo, porque nós vemos aqui os sensores nas laterais, então, tanto aqui no para-shoque da frente, dos dois lados e também nós vamos ter aqui no para-shoque traseiro também dos dois lados, certo? Vamos ter pneus com medidas aqui, pessoal, tá, 235-50-R18, então, vamos ter aqui pneus e rodas aí aro 18, o modelo que esse pneu, nesse carro veio equipado aí é o pneu Godia, bem interessante também, freios, né, vamos ter aqui freios a discos nas quatro rodas, sendo que na traseira são discos sólidos, como vocês podem analisar, e na dianteira são freios a discos ventilados, no que se diz respeito à questão de suspensão, deixa eu pegar aqui um ângulo traseiro para a gente poder falar um pouco sobre essa questão de suspensão, nós vamos ter aqui independente de McPherson na dianteira, tá, e na traseira são independente multibraços, né, como já falei, medidas do pneu 235-50-R18, freios a discos ventilados na dianteira e freios a discos sólidos na traseira, já em relação às medidas pessoal, né, as dimensões, nós temos aqui em relação ao comprimento 4 metros e 530 milímetros, altura 1 metro 674 milímetros, entre eixos 2 metros e 716 milímetros, largura 1 metro 936 milímetros, o peso desse rapazinho aqui, ó, aproximadamente 1.632 quilos, né, 1.632 quilos para ser mais exato, e o vão livre em relação ao solo aí é de 179 milímetros, certo? Esse carro, pessoal, tem muita coisa bacana em relação à questão de itens de série, Eu vou pegar ali a frente, né, uma diagonal aqui na frente, para a gente poder falar um pouco sobre essa questão, e olha só, nós vamos ter aqui em relação aos itens de série, olha só, fechamento global das portas e vidros e teto solar, tá? Temos ainda ajuste manual do volante, são 4 posições de ajuste, tá? Banco do motorista com ajuste elétrico elétrico de 10 posições, ar-condicionado, automático, digital com saída para os bancos traseiros, banco parcialmente em couro, tá? Com revestimento premium, tá? Na coloração beige, e eu vou te falar uma coisa, pessoal, o banco desse carro, inteiro desse carro, é muito legal, tá? Vale a pena você ficar até o fundo do vídeo para vocês verem essa questão também. Luz ambiente configurável, tá? Em 7 opções de cores, tá? Em intensidade. No caso, nós temos também 6 airbags, são airbags frontais, laterais e de cortina. Temos ainda controle eletrônico de estabilidade de tração, sistema de monitoramento de pressão dos pneus, sistema de alerta de colisão e frenagem, né? Autônomo de emergência, sistema de monitoramento de pressão, é, sistema de monitoramento de ponto cego, freio ABS com EBD, e pegando aqui também um outro ângulo aqui, traseiro para vocês, ter uma dimensão de como esse carro é legal em todos os ângulos. Nós vamos ter aqui ainda, tá? Assistente de partida em rampa, freios adicionadas quatro rodas, sistema de aviso de mudança de faixa, ou seja, esse carro vai ter leitor de faixa também, que é bem interessante. Temos ainda assentimento automático dos faróis, painel de instrumento digital com tela HD de 10 polegadas configurável. Cara, o painel digital desse carro também é uma coisa fora de sair também, muito legal. Então, sistema de estacionamento autônomo, né? Como eu já falei para vocês, câmera em 360 graus com Birdy Ace Views e para o automático adaptativo, ou seja, com Stop and Go. Bom, queridos, olha só, conferir para vocês, vamos ter que conjuntos óticos aqui, que é bem interessante, olha só, em LEDs, detalhe, né? Os DRLs, como vocês podem perceber, fica aqui na lateral, ele está piscando assim por conta do ISO da câmera, mas não pisca desse jeito, deixar bem claro para vocês em relação a isso. Essa aqui é a imagem que você vai ter do conjunto ótico aí em funcionamento e para ligar os alias como foi para vocês, eles ficam ali no local do DRL, Então, quando a gente ativa, no caso, por aqui, ó, nós temos a substituição dos DRLs pelos piscas. E olha que legal, essa aqui é a imagem que você vai ter do conjunto ótico em funcionamento, que é bem bacana. Ainda teremos repetidores de setas com retrovisores também, em LED, que é bem bacana também. E vindo aqui para as lanternhas traseiras, assinaturas em LED fora de série, né pessoal? Bem bacana. Se fosse para nós colocarmos defeito, né, que eu já acho muito bacana, se fosse aquelas dinâmicas setas de correr, ficaria mais top ainda, né, fica a dica aí para a Ford na próxima versão 2023 da Territory. Temos aqui, olha só, que bacana, questão de dominação da placa de forma halógenas, né, amarelas. E essa aqui é a imagem que você vai ter aí referente ao conjunto das traseiras dessa Territory Titânio, né, 2022 em funcionamento. Bom, queridos, olha só em relação a espaço de porta-mala. Nós temos um porta-mala de passagem também bem generoso. Ele não é, ele não vai ter aquele sensor, tá pessoal, de você colocar o pé ali abaixo e abrir o porta-mala sozinho, não tem isso. E também não vai ter aquela opção de você apertar o botãozinho e ele fechar sozinho também, certo? Bom, queridos, olha só, nós temos aqui um porta-mala como falei, bem generoso, são 348 litros, tá, de porta-mala com 388 quilos de carga útil. Temos ainda, olha só, bancos, bipartidos, como você pode perceber, bem bacana, todo o acabamento premium aí, ó, né, da marca Ford, iluminação interna de cortesia, tomadinha 12 volts, aqui que abre, tomadinha 12 volts, que é bem grandinha, olha só a proteção dela, então por isso que é um pouquinho mais dura pra abrir, apenas de um lado, tá, pessoal? o step vai ser do tipo temporário, essa aqui, pessoal, é a imagem que você vai ter, olha só, dessa Ford Territory titânio, tá, 2022, com os porta-malas aí abertos. Bom, queridos, olha só, em relação a questão de potência de motor, tá, esse aqui é o copo da criança, esse carro vai contar com o motor EcoBoost, tá, ainda vamos ter aqui a questão da manta acústica também, né, em relação ao Capuca, bem bacana, e pessoal, um motor muito protegido, assim, não dá pra gente ver muita coisa, vamos dizer assim, né, muita capa de proteção, ficou muito legal, né, e também nós temos aí uma proteção de fato também que é bem interessante, em relação a questão de capacidade de motor, tá, pessoal, e proteção, nós temos aqui o motor 1.5 turbo, esse carro é um carro apenas a gasolina, não é um carro flex, tá, temos a injeção indireta com o mando de válvula duplo no cabeçote corrente, é um carro 4 segundos com tuxos hidráulicos, tá, temos aqui 150 cavalos de potência, temos aí 22.9 kg em torno de força aproximadamente, e seu 0 a 100 aproximadamente aí em 11.8 segundos, tá, temos também, pessoal, sua velocidade máxima aqui que vai ser de aproximadamente 180 km por hora, temos o câmbio automático, né, o câmbio CVT de 8 velocidades com conversão de torque, em relação a questão do consumo desse carro, pessoal, nós vamos ter aqui na cidade 9.2 e na rodovia 10 km, lembrando e reforçando que esse carro é um carro apenas a gasolina, tá bom, tanque de combustível de 52 litros, pessoal, nós vamos encontrar a portiolazinha, vai ser aqui, ó, do lado do motorista, do motorista, tá, nós temos aqui 52 litros de combustível, temos ainda um volante elétrico, na direção elétrica, e essa aqui é a imagem que você vai ter aí dessa Ford território aí titânio, com o capô aberto. Bom, pessoal, só em relação a espaço interno e acabamento, nós vamos ter aqui, olha só, como que vocês acabam de primeiro, né, pessoal, temos um soft touch nessa parte aqui, detalhes no black piano, temos uma parte amadeirada, olha só que legal, muito chica, muito tempo que eu vejo isso em um carro, seja, os carros atuais aí desejam muito, deixam muito desejar em relação ao acabamento, já a Ford território vem para suprir essa necessidade de acabamento, vamos dizer assim, revetimento em couro, bem bacana nesse badge, né, apliques aí, ó, em alumínio, legal também, aqui vai ser um plástico duro, mas naquele plástico diferenciado, temos, obviamente, os quatro vídeos elétricos, o one touch, ou seja, um toque para subir, um toque para descer, em relação aos bancos, pessoal, olha só que legal e que bacana esses bancos, bancos aí, revestidos em couro, né, na cor bege, inclusive, são bancos perfurados, tanto o assento como a questão também do encosto também, temos isofix, você vai encontrar ainda bolsões de porta-revista atrás dos bancos, dutos de ventilação para os ocupantes do banco traseiro, tomada USB, no banco atrás do passageiro temos também mais porta-revista, como vocês podem perceber, alças PQPs, então é só, alças PQPs, para os ocupantes aí do banco traseiro, para o ocupante do passageiro aqui dianteiro e para o motorista, não temos nosso PQPs, certo? Iluminação interna, lâmpadas halógenas, podia ser em LED, mas são lâmpadas halógenas, temos ainda um teto solar panorâmico e o forro do teto ali da cor branca, de branco gelo, vamos falar assim também, e pessoal, como o preto já vai ser diferente, o mesmo acabamento que você viu na porta de trás, você vai encontrar aqui também, são aqui ó, soft touch, você percebe aqui, você vai precisar perceber o material macio, black piano, mas acabamento sem madeira, madeirado que é bem bacana também como isso para vocês, revestimento em couro aqui na parte, da parte toda em bege que você está vendo aqui vai ser em couro, os apliques, olha que bacana a disposição aqui ó, dos botões né, dos quatro vídeos elétricos né, o antocho com detalhes aí em acescovado, o bloqueio dos vidros traseiros, temos ainda aqui a questão do bloqueio das portas e também a regulagem do retrovisor externo também elétrico que é bem bacana tá, o som não é som assinado, ajuste dos bancos tá, apenas o banco do motorista vão ter aí ajuste de forma elétrica tá, então ó, você consegue ver ele que é afastando e para trás também, bem legal, ou aonde você vai abrir o capô do carro pessoal, fica meio escondidinho até eu apanhei um pouquinho para achar, mas fica aqui ó, né, escondidinho aqui que é bem bacana, alavanca que é o referente a questão do ajuste do volante também, você tem uma melhor dirigibilidade, mais detalhes aqui, olha só, revestimento em couro, tudo que você vê em bege nesse carro pessoal, na cor clara assim ó, vai ser revestimento em couro tá, os bancos dianteiros, olha que show, bem legal, né, também não podia deixar de ser diferente, são bancos perfurados, aqui o encosto e aqui o assento também perfurado, temos ainda o apoio de braço, tá, que é bem bacana, aqui ó, a gente vai abrir por aqui, temos um senhor de um porta-objeto bem generoso e você, a gente vai abrir por aqui, por esse botãozinho aqui, bem legal, porta-copos tá, e pessoal, olha só que bacana, eu vou entrar aqui agora no veículo para a gente poder, né, ter aqui uma melhor visualização também e podemos começar um pouco mais à vontade também, que é bem bacana essa questão também e olha só que bacana pessoal, temos aqui volante com multifunções, obviamente volante aí, revestido em couro, podemos perceber pelas costuras aqui, ó, que é bem bacana, né, alavanca referente nos altos baixos também das setas e alavanca referente do para-brisa e do vidro traseiro, detalhe também no volante, olha só, para o ascovado, bem bacana, tá, toda essa parte aqui, pessoal, ó, soft touch, né, faz muito tempo que a gente não vê acabamento refinado como esse, detalhe para o madeirado também, olha só que legal pessoal, muita coisa aqui é madeirado, certo, black piano, couro, mais couro aqui, como se pode perceber, o porta-luva, daquele que desce macio, né, imagino eu que não poderia deixar de ser diferente, ah, e lembrando pessoal que apenas o banco do motorista que vai ser elétrico, tá, nós temos, olha que legal, tá, essa parte aqui do carro, nós temos a questão do controle do som por aqui, temos a questão do modo esporte, né, desligamento de tração, desligamento aí, dos, sensores de estacionamento, da, da questão também aqui referente ao, a leitura de faixas também, esse carro, tá, não vai ter carregador por indução, mas, informações aqui, olha só, a questão do modo alto, né, a questão do, do alito do carro, os desbastos dos vidros, né, do carro também, em relação ao ar-condicionado também, que é bem bacana, bom, a chave do carro pessoal, essa chave aqui, eu confesso que eu achei a chave bem humildezinha, mas, tá bom, né, não tá ruim não, tá legal, né, como você pode perceber, pessoal, vou botar aqui vocês, no, tem um botão do start, é, guia start e stop, então, eu vou botar vocês aqui no painel, vou ligar aqui o carro, então, olha que legal o painel desse carro, que show de bola de painel, parabéns Ford, muito legal, inclusive, ele mostra, no momento aqui, a questão, né, da calibragem, da calibragem dos pneus, deixa eu só dar, certo, pedi também combustível, pessoal, mas, esse carro aqui é um carro de showroom, tá, pessoal, a gente não pode exigir muito do carro, olha que legal, pessoal, essa multimídia, como você pode perceber, com o Apple CarPlay, Android de alto, muita informação bacana, que tem mais questões em relação à configuração, a câmera, em 360 graus, para vocês, né, olha que legal, muito bacana, então, é um carro bem completo, de passagem, né, temos ainda aqui, olha só, a questão, dos, ah, do, do quebra-sol, com o espelho, e iluminação, aqui é o motorista, aqui é do passageiro, como você pode perceber também, vamos ter iluminação, vamos ver sim, lógico, temos iluminação, né, os comandos aqui, referente à iluminação interna, conforme para vocês, não vão ser LED, e os comandos referentes aí, ao tese solar também, que é bem bacana, detalhe aí, a parte, certo, bom pessoal, vou encerrando mais um vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, tá, de mais um vídeo aqui na Ortovel, lembrando que toda qualquer informação em relação a Ortovel, você vai encontrar, na descrição abaixo desse vídeo, bem como uma playlist, com diversos caras, aqui da marca, tá, Ford, certo, bom, se você não for se inscrever no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações, deixa o seu like também, se os comentários que é muito importante, eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, aquele abraço, tamo junto pessoal, e tchau, obrigado!